Bom, algumas semanas atrás eu perguntei a vocês lá na comunidade se vocês queriam um conteúdo meio diferenciado Diferenciado que a gente tem no canal, que é só edit Me dá muito trabalho pra fazer, pelo amor de Deus, não aguento mais, não aguento mais, não aguento de socorro E basicamente eu queria saber a opinião de vocês sobre novos conteúdos, sobre coisas que eu poderia explorar aqui no canal E dei algumas sugestões, e a maioria votou que sim, que queriam um conteúdo mais diferente do que é o habitual Então cá estou eu, hoje a gente vai fazer uma tire list de séries de Minecraft Eu, eu, nossa cara, eu tenho muita coisa pra falar Primeira coisa que eu queria falar aqui, é que tipo, eu tenho certeza que vai vir um monte de gente comentar nos comentários Ah, tem tal série que você esqueceu de colocar aí na terra list Realmente, porque tipo, tem muita série de Minecraft, eu acho que tem mais série de Minecraft que tem de ser humano na Terra Então, com certeza eu vou esquecer muitas séries aqui, então eu só coloquei as que eu conheço, as que eu já vi, as que eu odeio Ou as que eu tenho alguma coisa pra falar E eu separei a terra list nesses seguintes tópicos Tem Deus, que é a maior pica das galáxias Tem Genial, que é uma série pica, mas tá quase no nível Deus Tem o Bão Tem o Meio Ruim, que é ruim, mas tá quase, tá ruim, mas tá meio ruim Que porcaria de explicação foi essa E tem o Horrível Horrível, horrível, muito ruim, não assista Então a primeira aqui é Craft Games Eu gosto muito de Craft Games, eu não acompanhei desde o começo Sei lá, acho que começou em 2014 E eu vou colocar, eu vou colocar Craft Games no nível Deus Tipo, tudo que é feito em Craft Games tem muito sentido E muita criatividade Tudo que o Davi cria é sempre muito criativo E eu gosto muito disso Porque, tipo, o Davi, ele sempre coloca muitos detalhes nas construções Tipo, ele liga pros pequenos detalhes, ele diz tudo Tipo, o episódio do Vale dos Creepers Em que, tipo, se você entrar lá na biblioteca dos Creepers Tem uma ilusão de ótica pra você entrar E é esse tipo de coisa que, tipo, eu gosto muito de ver em uma série de Minecraft Tipo, eles ligarem pros meninos detalhes Sabe, eu não sei se fez sentido o que eu tô dizendo Mas é isso Bom, a segunda que a gente tem aqui é Namorada Perfeita Pra você que nunca viu Namorada Perfeita É uma série um pouco antiga do Authentic Games É tipo uma historinha que conta a história de um garoto que chegou na cidade E aí ele tem uma namorada Enfim, eu nem lembro muito bem como funciona essa série Mas, tipo, eu gosto de Namorada Perfeita Tem muita gente que fala que é a melhor série machínima de todas Mas eu vou colocar ela em bom, tá? Talvez eu mude, talvez eu mude Mas vou colocar ela em bom Porque, tipo, ela não tem nada de mais, é só uma série normal Mas ela foi muito importante Porque mostrou pra comunidade que você não precisa Colocar uma thumbnail com um bebê sangrando Pra você conseguir visualização Uma série simples dessa fez muito sucesso no canal do Authentic E foi muito, muito importante pra comunidade Agora tem Forever Mapa 3 Cara, esse aqui vai ser um dos mais difíceis pra mim Eu não sei onde colocar os Forever Mapas aqui Eu tava pensando antes e, tipo, é muito difícil Mas eu colocaria o Forever Mapa 3 no genial Porque, tipo, se eu colocar no Deus Eu não sei se já chegou nesse nível Porque ainda tem muita coisa pra acontecer no Forever Mapa 3 E aí talvez um dia ele chegue no nível Deus Mas, por enquanto, ele vai ficar aqui no genial E porque, tipo, você que já viu Forever Mapa 3 Você sabe que essa série é muito louca Eu não preciso nem dizer nada, né? Acho que todo mundo conhece The Sims Craft também é uma série do Authentic Que, mano, essa série Essa é o tipo de série que compensa você ver em 2021 Porque é uma série que, tipo, é muito boa É muito boa Eu conselho vocês a assistir Depois pesquisando no YouTube The Sims Craft E assiste pelo menos alguns episódios Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Acho que essa foi a primeira série que o Diaz Ghost Participou de multiplayer Eu não sei Mas, enfim, eu vou colocar o The Sims Craft no bom também Talvez... Talvez... Não, não sei Vou deixar ela aqui mesmo Pode deixar Agora, essa aqui Se você tá vendo essa imagem aqui Você talvez já saiba que série é essa Mas essa série aqui É a série do Authentic Games Chamada Polícia e Ladrão Que, basicamente, é a maior cura da depressão Que pode existir na Terra Cara, não tem como você ver um episódio dessa série Sem você rir muito Então, eu vou colocar Polícia e Ladrão no Genial Porque é muito, muito bom Se eu fosse vocês, eu assistiria Porque é muito interessante Agora a gente tem o Forever Mapa 2 Cara, eu tenho... Meu Deus, o Forever Mapa é muito difícil Eu colocaria o Forever Mapa 2 no Deus Porque, tipo... Caraca, tá muito fechadinho aqui Que satisfatório, cara Tô quadradinho, certinho Enfim, é... TDAH Forever Mapa 2 é aquela mesma coisa que eu falei do Craft Games O Forever Mapa 2 é tudo muito milimetricamente calculado E o Forever, ele consegue fazer essa série pensando nos mínimos detalhes de cada coisa Toda a atmosfera é muito boa Eu só tenho uma crítica Que eu acho que o Forever, ele é muito forçado nessa época Desculpa, desculpa Olha só, eu vou explicar Relaxa, relaxa Porque, tipo, se você conhece o Forever hoje em dia E você vê um vídeo dele dessa época Parece que, tipo, ele tá forçando... Sei lá, cara É estranho pra mim Eu não tenho argumento, tá? Desculpa, desculpa Eu não tenho argumento Mas pra mim é um pouco estranho Ver ele dessa época e ver ele hoje em dia Tem muita diferença Hoje eu acho ele muito mais espontâneo do que nessa época Agora a gente tem Minecraft Miniguerra Eu coloquei essa série aqui, tipo... Ela é uma série muito underground Pouquíssimas pessoas conhecem essa série Mas ela é uma das séries que eu mais gosto no YouTube E, de verdade, de todas as séries que eu tô mostrando aqui pra vocês Aqui eu diria pra vocês verem É Minecraft Miniguerra É basicamente assim Eu vou fazer uma micro explicação aqui Um grupo de pessoas vai minerar e conseguir recursos Pra poder lutar contra uma fortaleza que vai ser construída pelo outro time E aí, basicamente, todo episódio, isso acontece Um grupo joga no sobrevivência, consegue itens, consegue armaduras E luta contra os outros caras que estavam no criativo Fazendo uma fortaleza Pra vocês terem ideia, tem um episódio que é o meu favorito Que o Vinicius XIII participa E aí acontece um crossover entre Tazercraft e Vinicius XIII E é muito bom, cara, muito bom Basicamente, os inscritos pediram pro Tazercraft trazer o Vinicius Já que ele mexeu muito com o Redstone E aí eles poderiam criar uma fortaleza super automatizada Mas enfim, eu vou colocar Minecraft Miniguerra no Genial Ele não tá no nível Deus Talvez Minecraft Guerra Mas a gente vai ver isso depois A Era do Futuro Essa aqui é uma série que eu, tipo, nunca vi Eu nunca acompanhei desde o começo Mas ela é muito falada no YouTube como a primeira série grande multiplayer que teve Teve o negócio lá das vilas das amigas Vila não sei o que, vilas não sei o que das contas Mas, assim, eu não tenho muito pra opinar Não sei como funciona essa série Então eu vou colocar ela em bom Agora a gente tem mais uma série do Authentic Minecraft Jurassic Craft É Jurassic Craft? É Jurassic Craft Eu nunca gostei muito de mods de dinossauros Dinossauros Mas essa série, cara Tem um episódio em que eles voltam pro passado Dentro do Minecraft Eu não tô brincando É sério Tipo, eles voltam pro passado E é muito interessante Foi uma das primeiras séries que eu vi no YouTube de Minecraft E, então, pra mim, ela tem um significado muito forte Então, eu colocaria essa em... Genial Genial? Genial Agora aqui tem Minecraft Origins Esse aqui significa Minecraft Origins, tá? Que foi uma série... Também não... Eu não acompanhei essa série Mas foi uma série sobrevivência que o Jazz Ghost fez Eu não tenho muito o que opinar, de novo Então eu colocaria essa série em... Bom, porque pra mim, eu não vejo nada demais nessa série Se você já viu essa série Escreve aqui nos comentários se você gosta, se você não gosta Que eu vou adorar saber Fuga Impossível Essa série também é muito falada dentro do Minecraft Como o melhor machínima de Minecraft E é verdade É uma série muito, muito, muito boa Eu já acompanhei Mas foi depois de já ter lançado Muito tempo no futuro Então, eu vou colocar essa aqui No nível deles Agora tem a pior série do Brasil Meu Deus, não creio que eu vou colocar essa série Minecraft Vida Pra quem não sabe Essa série aqui É a série do que o Rezende fez Com aquelas thumbnails ultra apelativas Assim, eu tenho um ódio profundo sobre essa série aqui Então eu vou colocar ela em horrível Eu não quero falar mais sobre isso, tá? Eu... Horrível, e ponto Agora aqui a gente tem Minecraft Ultimato Minecraft Ultimato, cara Foi uma série muito boa, cara Foi uma série muito boa O problema é que o servidor não aguentou, cara Como é que aguenta? Um monte de mod, com um monte de gente Eu acho que ela deveria ter sido feita no Minecraft Sobrevivência Porque, tipo, se o objetivo era só juntar um monte de youtuber e criar uma série Por que fazer um modpack? Não faz o menor sentido Essa conexão ia acontecer com todo mundo se fosse no Sobrevivência também Então eu vou colocar essa série Desculpa pessoas que gostam muito de Minecraft Ultimato Mas eu vou colocar essa série em meio ruim aqui E, tipo, eu não gostei muito dessa série Eu achei que ela foi muito arrastada Não teve nada demais Foi só uma série que juntou um monte de gente Como qualquer outra e tal Agora eu tenho aqui a saga Minecraft do Felipe Neto Bom, a saga Minecraft do Felipe Neto Cara, a melhor parte foi ver o Felipe Neto brigando com o Oi Mine Com o Oi Mine, cara Com o Oi Mine Enfim E eu acho que o Felipe Neto Ele mandou muito bem no começo dessa série Ele fez as coisas certinhas O problema é que ele perdeu a oportunidade de criar algo muito maior do que já existia Eu vou dar um exemplo Durante todo esse negócio de Minecraft Que negócio de impossível Como é que era a frase? Humanamente impossível e tal Isso fez vários memes Criou um hype enorme na internet Tipo, ah, quem é melhor? Felipe Neto ou Vinícius? E eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade De ter levado o Vinícius pro mapa dele Ter abrido as portas pra comunidade mesmo Tipo, imagina o Oi Mine na saga Minecraft, entendeu? Olha a zoeira que podia acontecer Mas não, ele preferiu brigar com um adolescente de 16 anos Então, pra mim, não é nem tirar nem pôr Essa série só não é horrível, mais horrível que vida Então eu vou colocar ela em meio ruim Agora a gente tem Minecraft Guerra Sim, eu roubei a thumbnail do tipo Cara, eu coube certinho no negócio quadrado aqui, desculpa Bom, eu acho muito injusto eu vir aqui falar que Minecraft Guerra tá em algum desses aqui Porque, tipo, tem vários Minecraft Guerras E, tipo, Minecraft Guerra Origens eu colocaria em Deus E Minecraft Guerra versão atual de 2020 Eu colocaria em meio ruim Mas eu acho, eu vou colocar em... Bom, que tá no meio termo Nem no incrível e nem no meio ruim Mas Minecraft Guerra é muito importante Tá, eu não tô desmerecendo Eu só acho que... Teve temporadas muito boas Incríveis e teve temporadas horríveis Eu tô sendo sincero Eu posso ser sincero? Os Aventureiros, nunca vi essa série Não sei, nunca... né Então eu vou colocar ela aqui em... Bom Bom, porque eu, tipo, eu nunca vi Então eu não sei Aparece um pouco clichê Mas pra época eu acho que esse clichê não existia Esse aqui, eu acho que esse aqui vocês já conhecem, né Em busca da causa automática Sinceramente, eu não vou nem falar de Em busca da causa automática Todo mundo já sabe que eu vou colocar em Deus aqui Porque Em busca da causa automática é a maior série de Minecraft do Brasil Caraca, olha o que eu acabei de dizer Pera Tô pensando o que eu acabei de dizer Não sei se é a maior série do Brasil Mas é uma série muito, muito importante Eu acho incrível como cada episódio de Em busca da causa automática Que eu pego, tipo, 2 milhões de visualizações E é incrível ver a evolução, né Tipo, eu acho que o Vinícius, ele tem uma das poucas séries que não desevoluíram Tipo, se você ver o primeiro episódio Ele é muito pior do que o último episódio que o Vinícius lançou Então não tem essa de Ai, quando você antigamente era muito melhor Você era a raiz, você era melhor antigamente Então por isso que eu colocaria o Vinícius aqui Agora a gente tem Forever Mapa 1 Eu acho Forever Mapa 1 muito interessante Talvez eu coloque em Deus Ou Genial Se tivesse o meio termo, eu colocaria aqui no meio dos dois Porque, tipo, tá quase lá, mas não tá quase Então só pela qualidade técnica eu vou colocar em Genial mesmo Eu gosto muito de Forever Mapa 1 O problema é que não tem como você assistir Porque é muito arrastado Se vocês quiserem, eu faço um vídeo inteiro Olha, meu Deus, o que eu tô prometendo Se vocês quiserem, eu faço um vídeo inteiro Resumindo todo o Forever Mapa 1 Tipo, com edição boa e fácil de ver Meu Deus, eu não acredito que eu acabei de ser Se esse vídeo pegar mil likes Eu faço esse vídeo Pegar mil likes, eu faço Escola de bruxos Escola de bruxos é uma série que Como o nome já diz, uma escola de bruxos Mas eu achei ela bom Tipo, nada demais Uma série que, tipo, foi muito legal Ela veio de um hype De alguma série Acho que foi do Minecraft Lendário Eu não lembro Mas eu achei ela muito boa também Mas eu colocaria ela aqui no meio termo Do bom Carinha feliz Mundo de Jazz Essa série é muito interessante Porque, tipo, ela é muito, muito, muito Muito parecida Com essa série do T-Sense Craft Que eu falei Só que single player Então eu vou colocar ela no mesmo nível Do T-Sense Craft Na verdade Eu colocaria ela até em Genial Vou colocar ela em Genial Porque, tipo, é muito boa essa série Ela é boa Ela é boa Agora, Stonks Craft Eu vou colocar aqui em Deus Porque Stonks Craft Pra mim foi a melhor série De 2020 Foi 2020 ou 2019? Não lembro, não lembro Mas Pra mim foi muito legal Ver essa série, cara O episódio Tem episódio, cara Tem episódio que o Forever Ele simplesmente compra Todo mundo Pra quebrar a cúpula Esse episódio é muito épico Os episódios que eles vão Construindo as casas Pena que a eleição Foi muito no final E nem deu pra sentir muito Sentiu muito o papel do prefeito As coisas que ia fazer Mas, cara, e Stonks Craft É muito bom, cara É muito bom Muito bom O Soldier Que era um meme Que ele não seguia nenhuma regra Ele simplesmente cagava pra tudo Ele morava no final De tudo Ele tinha uma loja Colocou um nome muito errado Pra loja E depois deu Enfim Essa série é muito boa Caraca, quantas vezes eu falei Série muito boa nesse vídeo Muitas vezes Operação Redstone Eu amo essa série também Porque Eu gosto muito dessa série também Porque ela é atemporal Se você ver hoje em dia E ver daqui a 10 anos Provavelmente ela vai ser A mesma coisa Porque é a mesma graça A mesma coisa boa Então eu vou colocar Vou colocar em Bom Não, não Vou colocar em genial Genial porque Eu gostei muito dessa série mesmo Bom, galera Desculpa qualquer coisa Eu resolvi fazer esse vídeo Aqui mais light Porque as coisas de Top Traff Tá consumindo muito meu tempo E eu gostaria de trazer Esse tipo de coisa Porque é um conteúdo Que eu gostaria de ver Mas ninguém nunca fez A mesma coisa Pra fazer edits aí Que eu tava fazendo Nas últimas semanas Eu tinha muita vontade De ver alguém fazendo Isso que eu tô fazendo Só que ninguém fez Então eu resolvi fazer E agora eu tô fazendo A mesma coisa Eu tô fazendo a coisa Que ninguém fez Mas eu gostaria de fazer Bom, se você não gostou Desse vídeo Deixa um like E se inscreve no canal Pra receber mais vídeos Lixos como esse aqui Um beijo Na sua teta direita E até a próxima Tchau, tchau Já viu o rico namorar pobre Tchau, tchau